Você já percebeu como as redes sociais transformaram a maneira como consumimos e interagimos? Com elas, podemos nos conectar com pessoas do mundo todo, compartilhar informações e construir laços virtuais. E, ao contrário das mídias tradicionais que pesam no bolso, as redes sociais são uma ferramenta poderosa e acessível para promover seus produtos e serviços. Apenas no segundo trimestre de 2022, os gastos em publicidade nas redes sociais dispararam 18%. Isso é um sinal da importância dessa estratégia para o marketing digital. As redes sociais são um terreno fértil para promover produtos e serviços e escolher a plataforma certa é crucial para o sucesso. Cada rede social tem um público único e características específicas. Então, analise os dados de cada plataforma e encontre espaço onde está a sua audiência. Além dos números, também é importante saber como funcionam as redes sociais mais populares. O Facebook, por exemplo, é como um centro comercial da web, perfeito para divulgar seu negócio, fazer anúncios e estabelecer conexões com consumidores e parceiros em potencial. Por lá, é possível publicar textos, fotos, vídeos e fazer transmissão ao vivo para atrair a audiência do público formado, em sua maioria, por adultos. A dica de ouro é criar uma página no Facebook específica para sua empresa e segmentar os anúncios para alcançar o público certo. O Instagram é onde a imagem vale mais que mil palavras. Mostre seu negócio com fotos e vídeos. Use o feed, stories e reels para se destacar. Consumidores entre 18 e 34 anos dominam esse espaço, ideal para mostrar os bastidores, realizar promoções e colaborar com influenciadores. Já o Twitter é a plataforma ideal para notícias rápidas e interação direta com seu público. Agora que você já está por dentro do assunto, está na hora de aprender algumas dicas para aplicar no seu negócio. Primeiro, crie um perfil que se destaque e atrai a seguidores. Sempre mantenha as informações atualizadas e precisas sobre o seu negócio. Invista em fotos de boa qualidade e alinhadas com a personalidade da sua marca. Não esqueça de incluir formas de contato e uma descrição sobre o que você oferece. Por último, torne seu perfil uma experiência envolvente e irresistível para a sua audiência. Quer se aprofundar ainda mais nas estratégias de anúncio e vendas para redes sociais? Acesse o estudo completo no portal do Sebra RS.